Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em casa, um dia chuvoso, semana tá toda chuvosa e a Nicole teve uma ideia aqui de fazer um desafio de arte. Nós íamos fazer só entre nós aqui, mas eu decidi gravar pra compartilhar com vocês esse momento, até porque pode ser com vocês esse momento, até porque pode ser uma atividade bem legal pra vocês fazerem aí na casa de vocês em dias chuvosos, né, que fica mais difícil a gente sair e fazer atividades lá fora, então temos que buscar atividades criativas dentro de casa. Vamos fazer o que, Nicole? É algo simples, pegamos tinta, papel e tinta guache, tá, papel, e vamos fazer aqui um desenho abstrato, Nicole? Qualquer desenho, né? Desenho livre, gente, tema livre, vamos fazer um desenho e o papai vai ser o jurado, papai não pode, não pode ser influenciado pela Nicole, nem por mim, por ninguém, tem que ser neutro, né, papai? Papai tem que ser imparcial, gente, não pode puxar sardinha pra mim, nem pra Nicole, combinado? Vamos fazer aqui e você de casa também pode votar no desenho que vocês acharem mais legal. E aí, Nicole, quem vai vencer? Eu. Bom, eu vou aqui divulgar pra vocês os meus dotes de arte, né, eu não queria revelar pra vocês, mas eu sou uma artista nata, né, não sei por que que o papai tá rindo, sinceramente eu não entendi, sou uma artista, tá, mas eu não gosto muito de revelar isso, mas aqui vocês vão descobrir a Nicole também é uma artista. A Nicole também é uma artista. Então, bora lá, gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha e ative o sininho e bora desenhar. Vamos, Nicole? Sim. Gente, vamos começar então nossa arte, tá? Temos aqui algumas cores, tá? O papai escolheu preto, vai embora. Eu botei, tem dois pretos aqui, mas não tem problema não. Vai preto. Deixa aqui. Queremos algumas cores, papel e água. Não, o papai pegou três pretos. E um potinho com água que já tá meio suja, já que o papai já limpou, papai já limpou tinta ali. E outra coisa, pra ficar mais interessante, vamos cronometrar. O papai vai cronometrar. Quantos minutos, papai? Dez. Cinco? Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutinhos, gente. Ok? Tô igual a mãozinha. Começando no três. Eita, já? Um, dois, três. Valendo, gente. Cinco minutos pra gente fazer um desenho, o que a gente quiser e o papai vai votar. A Nicole já tá me atrapalhando, já manchou meu papel de preto, Nicole. Aí não vale, né? Deixa eu ver. Não sei nem o que que eu vou desenhar, gente. Deixa eu pensar. Eu sempre desenho isso, gente. Eu sempre desenho. Vou desenhar a mesma coisa. Quer ver? É a única coisa que eu acho que fica legalzinho que eu desenho. Ah, eu vou limpar esse pano aqui. Eu tô com um pano aqui, gente, que não era pra pintar, mas... Eu tô aqui desenhando o corpo. Ó, eu falei pra vocês que eu sou artista, então não vai precisar nem dizer pra vocês o que eu vou dizer, que vocês vão saber, porque eu sou muito boa. Eu também. Eu acho que é um coqueiro. Eu acho que é um coqueiro. É porque eu sou desenho coqueiro, gente. Meu desenho é sempre uma ilha, né? Uma ilha com coqueiro. Nicole, você tem cinco minutos. Tá, gente? Tem cinco minutos se você tá focando no meu desenho. Foca aí. Deixa eu pegar mais... Nicole, eu acho que é um coqueiro. Eu sou desenho coqueiro, gente. Eu não sei, eu acho que eu tenho um desejo muito grande de ir pra uma ilha. Acho que isso aqui já é um verde, já pra ver se meu marido me leva pra uma ilha, né, amor? Ah, tá, sei. Mas eu vou desenhar muito rápido. Eu não sei, foca no seu desenho, que o tempo vai acabar, gente. Ó, gente, ó, meu desenho, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Tá saindo ainda, não tá pronto não. Mostra, tá mostrando o seu, Nicole. Levanta aí, mostra o seu. Isso não dá. Uma mancha preta aqui que eu vou ter que transformar em passarinho aqui no meu papel. O rapaz tá ali cronometrando. Não, Nicole. Nicole tá limpando a tinta, gente, na roupa, a água na roupa, né? Aqui, ó, limpa aqui com esse pano aqui. Tá limpendo. Toma aqui, ó, pronto. Pode desenhar os olhos ali. Depois a boquinha. Calma papai, que pressão Vai Nicole, vai Tem bastante tempo ainda, não precisa ficar nervosa não A Nicole fica nervosa quando vê a cronometrada Deixa eu fazer só mais um aqui Tá ficando legal Nicole, mostra o seu pro pessoal Vira assim pro pessoal Tá dando pra ver? Não, tá dando pra ver não Deixa eu mostrar o da Nicole, como é que tá ficando Ó gente Legal, fala Acho que é uma mulher, né? Ela acha que é uma mulher Acha que é uma mulher? Você não sabe não, filha? O que você tá desenhando? Eu sei, é uma mulher Ah, então tá bom Acho que tá bom de folha de coqueiro aqui, gente Agora eu vou desenhar o coco, né? Tem que desenhar o coco Ih, mas ele vai ficar marrom no marrom? Meu coco vai ser preto Meu coco vai... Tá podre o coco? O coco tá podre Peraí, não Peraí, não Ai, ai, peraí, gente Vou desenhar o coqueiro Não, vou desenhar o coco O coqueiro já desenhei Papai tá me deixando nervosa Acho que o papai tá influenciando aqui Tá me influenciando aqui, ó Peraí, tá bom demais Pai Aqui Eu perco ele Cinco minutos Mas o coco tem as manchinhas pretas, né, gente? Tem? Tem Tem, papai, tem Diz que tem, gente O que eu quero fazer Claro que tem Aí depois eu vou fazer a peça Caraca, gente Olha, eu sou uma artista Eu falei pra vocês que eu sou uma artista? Eu também Olha isso, gente Olha, eu sou uma artista É a única coisa que eu sei desenhar E eu também Tá vendo aí? Um minuto Ah, um minuto, peraí, papai A Nicole tá poderosa, peraí E agora? Aqui vai ser marrom também, gente Aqui, meu desenho tem muito marrom Papai também, um minuto Bem o que o papai falou Melhor 10 minutos Mas aí, né? Então 30 segundos Não, não Já passou 30 segundos, não, gente Não é possível Que o nosso relógio do papai Tá meio esquisito 20 segundos Não, não tem, não O que que é isso? Papai vai ter que dar mais tempo Não Para Para Ah, gente Não Eu vou querer mais tempo 6 Tem um monte de coisa que eu quero fazer Não Quero mais tempo 2 1 Parou Não Já terminei Já terminou? Eu preciso de mais 5 minutos Pra me terminar meu desenho Parou Não acredito Olha, você pode estar mais completo do que o meu Não 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 Ela fez uma pessoa E eu fiz um coqueiro Uma planta, gente Ó Um coqueiro E tem aqui umas folhinhas Aqui, ó Gente Não Que isso Ó Meu desenho 5 minutos Só que eu tinha plano, gente Eu ia fazer Eu ia fazer uns passarinhos aqui Ia fazer um sol, né Ia fazer toda uma ilha Mas não deu tempo Eu falei pro papai que 5 minutos era pouco Ó Mais 5 minutos, vamos lá Mais 5 minutos, ei Tá bom Vai, Nicole Ih, gente A Louise acordou Tô com medo 5 minutos, vamos lá Temos mais 5 minutos O papai vai lá pegar o bebê O bebê acordou Durante a nossa arte Enquanto isso Eu vou conseguir desenhar um sol É picar jaranjo Um sol Eu acho que eu vou mesclar com o laranja aqui Vou tentar fazer um degradê Como se eu fosse muito artista, né, gente Eu tava fazendo um chão aqui Tava fazendo um chão Meu sol todo torto Tá fazendo o que, Nicole? Um chão, hein? Ah, tem que ter chão, né? A pessoa não pode estar voando, né? Tem um sol Esse aqui é a boca Eu fiz com batalha, assim Vermelho Entendeu? Aqui Aqui, filha Pra você ver o papel Tem um sol Agora eu vou fazer uns passarinhos Espera aí É porque, gente É porque eu já tinha manchado de preto aqui Meu papel antes de eu começar Aí eu vou inventar aqui um passarinho Passarinho que eu sei fazer É tipo uma letra N, gente É tipo um V, né? Não, é assim, ó Ai, meu passarinho é igual um V, gente Ó Ela tá ficando muito linda, gente Tô adorando, sinceramente Eu também tô adorando Eu acho que eu mereço ganhar Entendeu? Eu também Acho que meu desenho tá lindo Eu nem sei mais o que eu vou fazer aqui Porque senão vai ficar muito apagaiado Vou fazer umas florzinhas aqui Pra não dizer que tá sem nada Vou fazer, não Esse não Vou fazer umas florzinhas Eu também acho que é Onze Onze o que é? Onze minutos Onze minutos? Onze minutos é bom Eu vou fazer umas florzinhas Tranquila Onze minutos, tu fica tranquila? Tem muito tempo Bem que o papai falou Dez minutos, hein? Mas aí a gente não quer escutar o papai Eu tô com um pincel também Que não tá ajudando Dois minutos e meio, hein? Precisamos comprar mais Ah, não Mais pincel aqui pra essa cena Ah, não Dois minutos é muito tempo, Nicole Dá pra terminar nosso desenho A gente já tinha começado Dois minutos, cara Sinceramente, gente, olha Cara, eu tenho que ganhar Eu também Eu tenho que ganhar Quem é que você tá desenhando, Nicole? Qual é o nome dela? Meu nome é minha amiga Isabela Ah, Isabela Assiste o vídeo, Isabela Vou mandar o link do vídeo pra você Se você não assistir, faça questão A Nicole tá desenhando você, Isabela Pra quem não conhece a Isabela Já vou deixar uma deixa aí pra vocês Deixar uma deixa Gostou, gente? Pra quem não conhece a Isabela Tem vídeo do aniversário da Isabela Aqui no canal Clica aí em cima E já Ela vem na minha casa, tá? Clica no link aí em cima aí, ó Tá aparecendo aí agora no card Clica aí Vocês vão ver o aniversário da Isabela De quatro anos Que foi da Frozen Tema Frozen E o meu de quatro anos também Tem festa da Nicole De quatro anos também Da Frozen O bebê tá chorando Louise A Louise também quer pintar A Louise acordou Pra quem não conhece a Louise Daqui a pouco a gente vai mostrar a Louise Pra vocês E tem vários vídeos da Louise Aqui no canal A Louise vai ajudar a votar Olha a Louise da mamãe Desenho da mamãe Olha o meu desenho A Louise vai ajudar a votar Olha pessoal Meu desenho Atenção Olha Vou falar aqui Sobre o meu desenho Ainda temos tempo Mas eu já acabei Acabou Você ouve Nicole? Ou falta mais alguma coisa? Aproveita o tempo Que tem mais tempo E oito segundos E oito segundos Não vai dar não Gente olha isso Olha isso aqui Eu já fiz Eu já terminei Temos aqui Deixa eu apresentar O meu desenho Pra vocês Um coqueiro Pássaros Um sol E temos aqui Algumas plantinhas Umas florzinhas Uma graminha Os cocos Ali no coqueiro Meu desenho tá muito lindo Sinceramente Aplausos pra mãe Aplausos Que foi muito de aplausos Eu acho que eu mereço No mínimo Nota 11 No mínimo Agora Nicole Apresenta o seu desenho Mostra pra gente Nicole O seu desenho Deixa eu tirar o meu Aqui de jogada Mostra aqui o seu desenho Vai lá Fala aí o seu desenho Pra gente A mamãe vai mostrar Fala lá Olha pra lá Essa daqui é a Isabela Pera aí Tá uma luz muito forte Isabela Melhorou Essa daqui é a Isabela Esse daqui é o chão Tem um chão aí Né Nicole Aqui na frente Bota aqui na frente O pincel Eu fiz a boca A Isabela tá o que? Com vestido? Sim Tá com vestido Com batom vermelho Isabela Olha aí Isabela Gostou do seu desenho Já aproveita E já deixa uma nota Aí pra gente Isabela Tia Ingrid E um olhinho Um cabelinho Não sinceramente Gente O meu desenho Tá muito lindo Mas o da Nicole Também tá bem legal Tá bem bonito Tá bem legal Nicole você esqueceu Do nariz da Isabela Faz o nariz Eu vou dar uma chance Eu vou dar uma chance Pra fazer o nariz Porque ela tá muito bonito Vai lá Faz o nariz Como é que a Isabela Vai respirar gente? Ela precisa do nariz Rapidinho Louise Você gostou? Vem cá mamãe Vem cá Produção Traz a Louise Produção Traz a Louise Pra vocês conhecerem Ela tava tirando Uma chonequinha Tá cholando Um pouquinho Meu bebê Olha gente A Louise Fala Oi Pronto mãe Oi gente Pronto Tudo bem? Olha aqui Cadê? Olha lá gente Deixa eu mostrar aqui Louise Ajuda a mamãe Olha Agora a Isabela Tá com o nariz Gostou a Louise Ela quer A Louise Quer ajudar a mostrar Segura aí Olha lá Isso A Louise Tá segurando Gente direitinho Isabela Tá linda Com o narizinho Batom Vestido lindo Deixem seu voto Gente Papai Qual que você escolhe Papai? O teu agora Ficou mais complexo Do que o da Nicole Mas o da Nicole A primeira vez Tá mais complexo Que é o teu E agora Qual que você escolhe Eu acho que os dois São bonitos Mas cada um É um tipo de desenho É Cada um teve Uma ideia melhor Ela partiu Para uma ideia De personagem Você partiu Para uma ideia De paisagem Vai lá papai E aí papai O do boqueiro Ficou mais bem acabado Mas a gente sabe Que tudo influencia Também Papai Olha lá papai Já tá Vai filha Segura o seu desenho Não vou bater Uma criança De 5 anos Pelo amor de Deus Segura o seu desenho Já tá colocando A minha idade Já tá dizendo Que eu sou idosa Já É realmente A Nicole De 5 anos Ela tá desenhando Bem legal Ele tá considerando Todos os fatores Levanta o seu Levanta o seu Levanta o seu Não Muito não Olha lá E aí pessoal Eu achei o da Nicole Mais bonito Eu achei o da Nicole Mais bonito E você Luiz Quem que você gosta Luiz Qual que você gostou Luiz Fala Mamãe 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 Deu empate Eu gostei do da Nicole A Luiz Gostou do da mamãe Eu acho que esse negócio Tá ficando empate Não olha só Vamos ser sinceros Gente Eu gostei dos dois desenhos Sinceramente Só que cada um É um tipo de desenho O meu Eu desenhei a paisagem E a Nicole Desenhou uma pessoa Então vamos deixar Empate aqui em casa Ó da Nicole Eu vou deixar a foto Do desenho pra vocês aí Tá bom Eu vou tirar a foto aqui Mostrar pra vocês Deixar aí Vou deixar também Lá no Instagram Pra vocês votarem lá Ok E Vou deixar vocês desempatarem A Luiz Votou no da mamãe E o papai Votou no da Nicole Que desenhou a Isabela Toda linda Olha só Olha a Isabela Você Isabela Tá bom pessoal Então esse foi o nosso vídeo Luiz e Codô Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Gente Da nossa diversão O nosso momento aqui De dia chuvoso Na verdade já é noite Tá Façam aí na casa de vocês Se estiver chovendo É arte É mímica Existem vários jogos Várias brincadeiras Bem legais Pra fazer em tempo de chuva E beijo Deixa seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Vai dar um beijo Nicole Cadê mamãe Beijo Beijo Luiz Tchau gente Tchau gente Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma